Música Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Quem não enviar o documento até meia-noite desta sexta-feira paga a multa. O repórter José Luiz Filho traz de São Paulo os detalhes para a gente. Até as 10 horas da manhã de hoje, quando a Receita Federal divulgou um balanço, 25 milhões de contribuintes já haviam enviado as declarações. Mas ainda faltam mais de 3 milhões para chegar aos 28 milhões e 300 mil estimados pela Receita Federal. Neste ano, devem fazer a declaração todas as pessoas que receberam mais de 28 mil 599 reais e 70 centavos durante todo o ano de 2016 ou tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil reais e ainda aqueles contribuintes que possuem bens em valor superior a 300 mil reais. O prazo para o envio da declaração pela internet termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Quem perder esse prazo paga a multa que varia de 165 reais e 74 centavos a até 20% do valor do imposto devido. O contribuinte que ainda não baixou o programa da declaração pode encontrá-lo no site da Receita Federal, o receita.fazenda.gov.br. De São Paulo, José Luiz Filho. Em entrevista hoje ao jornal da CBN, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que a mobilização convocada pelas centrais sindicais para esta sexta-feira é restrita. E o que se vê são milhares de pessoas sendo impedidas de chegar ao trabalho por pequenos grupos de pessoas. Aparentemente, pelos bloqueios, pelos piquetes, pelas dificuldades que estão sendo criadas, os que fariam uma demonstração dessa greve devem estar preocupados. Porque eles estão, ao invés de ficarem recolhidos, sabendo que uma greve faz com que as pessoas não se dirigam ao trabalho, eles estão obstruindo as pessoas que alcancem os seus locais de trabalho. Isso evidencia, em um primeiro momento, numa primeira análise, certamente uma greve não existente. Essa greve é mais uma greve, aparentemente, dos sindicatos e das centrais perturbados com a decisão dessa semana do Congresso Nacional, que, de alguma maneira, está retirando recursos que são bilhardários. em uma situação em que nós temos uma organização sindical de em torno de 17 mil sindicatos, o que mostra que virou um cabide de emprego. Assista na televisão e veja as pessoas querendo chegar aos ônibus, querendo chegar aos metrôs, querendo ir trabalhar, estão sendo obstruídas. Isso é o resultado, certamente, Deus queira que o seja, é negativo em relação a essa forçação que essas centrais estão promovendo. O ministro da Saúde se reuniu com representantes de estados e municípios para discutir as prioridades do setor. Uma das decisões tomadas é de que médicos cubanos vão poder ser contratados diretamente pelos municípios, sem a participação do Ministério da Saúde. O ministério também vai investir 360 milhões de reais em um mutirão nacional de cirurgias. Os municípios poderão contratar médicos cubanos por convênio diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de forma semelhante à que acontece no Mais Médicos, mas sem a interferência do governo federal. Nesse caso, os profissionais serão pagos com recursos do próprio município. A permissão foi uma das decisões tomadas na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, dos estados e dos municípios. O ministro da Saúde explicou que cada município irá definir como fará a contratação. 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa Mais Médicos, portanto, não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora, os novos gestores querem ter médicos do Mais Médicos, mas o nosso orçamento já está votado e em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então, nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já têm determinado número de médicos possam ampliar. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAS. A Comissão Tripartite também discutiu a distribuição de recursos para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas previamente. R$ 360 milhões estão disponíveis no orçamento do Ministério da Saúde para esses procedimentos. O governo vai determinar um prazo para que os estados organizem uma fila única. É a partir dessas filas que vai ser planejada a distribuição de recursos. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados e municípios se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos, então, definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutirão. Também nessa reunião, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o Certificado de País Livre da Rubéola e do Sarampo. Isso significa que nos últimos quatro anos não houve transmissão dessas doenças no território nacional e que os casos que vieram de fora do país foram controlados. E mais um reconhecimento da arte indígena brasileira. Vamos ver agora, na reportagem de Beatriz Amidem, um pouco mais sobre a arte dos índios do Amapá que tiveram a revalidação do título de bem e material feita pelo IFAM. Agradeço dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura. A arte Kusiuá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios do Ayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiuá é um desenho que a gente transmite para o nosso povo, para as crianças, para as nossas gerações. O que a gente transmite? São dificuldades para transmitir, perigos. A arte Kusiuá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IFAM revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza e material. Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação dez anos após o registro. A cada dez anos você renova isso. Por quê? Porque, diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!